Então, pessoal, já sabem que isto é a dança das cadeiras? Só pode estar um ou mais. Ó, Jaime. Jaime, também vai jogar? Ah, tu ficas a ver? Ah, está pronto. Então vá, vamos lá começar. Já sabem, quem ganhar isto ganha uma viagem de volta a pé até Berna. Está bem? Então... Vamos lá. Olha ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Ela, é lá Aplausos E agora, e agora? É o primeiro copo complicado! Aplausos Sandra! Vamos para a Sandra! Vai ficar rindo! Que que eu não pegue? Nossa,氣. Bozinha! Bozinha! E agora só já temos dois dominhas... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.